No vídeo de hoje eu estou aqui no Shopping Central Pioneer para mostrar para vocês uma marca que já está há 100 anos no mercado que é a famosa marca Stanley Já aproveita e se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito já deixa aquele joinha que ajuda bastante para o crescimento do canal e quando chegar aqui no Shopping Central Pioneer lembra de falar que vocês chegaram através do canal de Sara Lunardi que é para a loja ter um feedback do alcance que os vídeos estão tendo que vocês realmente estão assistindo e estão vindo aqui na loja Como eu falei para vocês, no vídeo de hoje eu quero mostrar a marca Stanley A Stanley é uma marca americana de produtos térmicos que está no mercado há mais de 100 anos e oferece uma gama de produtos térmicos de alta qualidade e eu quero mostrar tudo para vocês nesse vídeo A Stanley tem uma linha completa de garrafas térmicas copos térmicos, canecas térmicas, potes térmicos além de kits de café, panelas para camping também e cuias, para quem é aqui do sul ou do norte que curte um chimarrão ou um tererê a Stanley também conta com cuias e os produtos da marca Stanley são produtos que têm um comprometimento com a durabilidade para vocês terem uma ideia, a garantia dos produtos da Stanley são vitalícios para toda a vida Uma curiosidade da marca, em 1979 aconteceu um incêndio nos Estados Unidos e dentre os escombros a única coisa que se manteve intacto foi uma garrafa térmica da Stanley então são realmente produtos assim fantásticos e aí eu quero mostrar para vocês as opções que vocês encontram aqui no Shopping Central Pioneer e esses produtos da Stanley estão fazendo um maior sucesso agora no verão As garrafas térmicas são consideradas as melhores garrafas do mercado possuem capacidade térmica, vocês vão se surpreender com a quantidade de horas que conserva o líquido tanto quente quanto frio nessas garrafas Vou começar mostrando para vocês então as garrafas térmicas Essas garrafas são com capacidade de 1 litro e 400 Vou mostrar a disponibilidade de cores Aqui no Shopping Central Pioneer você encontra na cor vermelha no preto fosco e esta cor aqui é uma cor exclusiva da Stanley marca que está no mercado desde 1913 essa cor aqui é uma cor exclusiva da marca tem um diferencial aqui na alça que é uma alça que você pode que é uma alça dobrável então você pode dobrar ela e deixar ela bem juntinha com a com a garrafa e olha só gente deixa eu só mostrar para vocês esse modelinho aqui é o da série clássicos ela suporta 40 horas com líquidos quentes ela se mantém por 40 horas com a mesma temperatura se você colocar algo gelado ela suporta 35 horas mantendo a temperatura e se você colocar gelo aqui dentro ela dura 6 dias isso é fantástico né eu quero abrir e mostrar para vocês eu quero começar mostrando para vocês o copo que vem nela é um copo térmico também um copo revestido com material livre de BPA na parte interna e o diferencial desse copo que ele não soa e não transpira é tão ruim quando você vai tomar uma bebida e aí o copo começa a suar e com os produtos da Stanley isso não acontece agora deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês o fechamento dessa garrafa que é um fechamento que veda 100% deixa eu começar mostrando para vocês a rolha olha o diferencial dela que ela vem com dois indicadores aqui por onde você vai colocar o líquido por exemplo, você vai lá fazer um chimarrão você precisa que a água ela caia certinho em determinado lugar então com esses indicadores aqui a água sai certinho por onde deve sair ela tem uma garracha aqui também de silicone o que faz com que ela tenha um completo vedamento ela conta com isolamento a vácuo que isso quer dizer que a parte externa dela não tem contato com a parte interna e aí por exemplo, se você colocar gelo aqui dentro e você levar a garrafa para um lugar quente ou ao contrário, para dar um exemplo melhor para vocês digamos que eu coloque água fervendo aqui dentro dessa garrafa e eu leve a minha garrafa com água fervendo para o freezer o fato dela ter um isolamento a vácuo não vai permitir que a temperatura de fora entre para dentro e da mesma forma, a temperatura que está dentro da garrafa saia para fora então você que quer manter numa viagem num acampamento, numa pescaria e quer ter o líquido sempre na temperatura ideal seja ele quente ou frio essas garrafas são simplesmente maravilhosas como eu falei, nesse tamanho aqui de 1,400 tem no preto fosco então e no vermelho e deste modelinho também, que é o modelo clássico ela tem também de 470 ml essa aqui é com fecho diferente essa aqui você pode carregar ela aqui pela base lateral vou abrir também para mostrar para vocês aqui gente, olha que legal isso daqui eu estou com uma mão só aqui, porque uma eu estou segurando a câmera mas olha que legal isso aqui olha como que ela abre ela abre para o lado esse aqui você pode tomar direto daqui ela tem um biquinho aqui e ela também abre a parte de baixo gente, olha que legal essa garrafa aqui ela vem com uma prensa francesa e aqui você pode fazer chá e você também pode fazer café ela vem com essa prensa francesa que é estilo café prensado aí você coloca o pó do café moído mais grosso aqui no fundo da térmica aí você coloca a prensa aqui em cima ela é super vedada aqui então o grão, o pó não vai subir e ela tem um filtro aqui abaixo também aí você coloca lá o pó do café você coloca a prensa aqui em cima e aí você coloca a água quente e aí no momento que você faz isso o café ele vai subir você pode ter café fresquinho a qualquer momento do dia e em qualquer lugar que você tiver tipo, saiu pra ir pro trabalho coloca o pó aqui dentro depois só coloca a água e você vai estar com o café fresquinho aí você pode tanto colocar num copo ou você pode tomar direto aqui, ó direto aqui, ó através desse bico olha que legal já vou falar os valores pra vocês também, tá? a Bianca tá separando os valores ali vendo certinho os valores no site pra eu passar pra vocês, tá? ó, e esse modelinho aqui que é o French Press que é por causa da prensa francesa, né? tem mais um modelinho aqui, ó esse aqui é o modelo Adventure essa aqui ela não tem alças, né? nas laterais ela também vem com um copo e esse copo aqui é a base dele aqui também não transpira não soa quando você tá tomando bebida gelada especialmente, né? e essa rolha dele aqui essa aqui ela tem um diferencial da outra deixa eu mostrar também o vedamento dela é super eficiente essa aqui ela vem com duas borrachas de silicone pra que a temperatura seja 100% mantida tanto quente quanto frio então esse aqui é um modelinho diferente é o Vacuum Bootley é um modelinho da série Adventure esse modelinho aqui, ó é com a capacidade de 1 litro ela também essa aqui ela suporta 24 horas líquidos quentes por 24 horas líquidos frios e gelo por 5 horas ela é feita com aço inox 18 por 8 ela tem uma parede dupla também a vácuo então a parede interna não tem contato com a parede externa por isso que ela suporta tanto tempo com líquidos quentes ou frios mais um modelinho que eu separei pra mostrar pra vocês essa aqui a capacidade dela é de 503 ml essa aqui é a Hot Drink especial para fazer drinks essa aqui suporta 15 horas com líquidos quentes 15 horas com líquidos frios e o que eu estou impressionada é com a capacidade dela manter gelo dentro dela essa aqui é 60 horas e olha só essa aqui também tem um diferencial que é a marcação por onde vai sair o líquido quando você vai derramar então ou você derrama pra este lado ou pra este lado e olha que legal mais uma curiosidade bem interessante da Stanley é que no momento que você está segurando a garrafa ela não passa a temperatura tá? pra fora da garrafa então se você tiver com líquido quente ela não esquenta se você tiver com líquido frio ela não vai esfriar a parte de fora pelo fato dela ter essa parte dupla essa parede dupla que é a vácuo e olha que legal gente para os tomadores de chimarrão a Stanley conta também com cuia tanto cuia pra chimarrão ou pra tererê né? a gente aqui no sul toma os dois toma tererê que é bem típico aqui do Paraguai também né? que são chás gelados ou sucos gelados que é tomado na cuia com erva ou então o famoso chimarrão que é feito com erva e água quente né? esse modelinho aqui é a cuia Classic Match tem na cor preta fosca que você pode combinar com a garrafa caso você queira né? e também tem uma aqui que está lacrada a caixa que nós não vamos abrir que combina com essa cor verde que é exclusiva da Stanley a cuia ela possui dupla camada de inox com isolamento a vácuo que garante que o chimarrão por exemplo fique quente por muito mais tempo e se você optar por tererê também o tererê vai ficar gelado por muito mais tempo é pra vocês terem uma ideia do tamanho essa aqui ela tem capacidade pra colocar em média 90 gramas de erva pra fazer o chimarrão e 236 ml de água que é um tamanho excelente tanto pra chimarrão quanto pra tererê ela tem uma pegada bem ergonômica e como ela tem uma camada dupla de inox também não tem o problema de aquecer a parte externa eu ia mostrar pra vocês os copos também só que os copos esgotaram rapidamente assim que o pessoal do Shopping Central Pioneer começou a postar ontem nas redes sociais já esgotou os copos mas dentro dos próximos dias já chega reposição dos copos também e olha que interessante ontem uma amiga minha estava comprando um filtro de piscina num bazar que tem online lá em Medianeira que é onde eu moro né e a pessoa falou eu troco o filtro por um copo da Stanley e curiosamente ontem o pessoal começou a postar nas redes sociais falei pra ela eu sei onde tem no Shopping Central Pioneer tem a marca Stanley tem os produtos esgotou já os copos mas dentro dos próximos dias já vai ter reposição e eu quero aproveitar e deixar aqui abaixo no box de informação desse vídeo as redes sociais aqui do Shopping Central Pioneer e o primeiro link que eu vou deixar aqui vai ser dos nossos grupos de WhatsApp o canal Jussara em parceria aqui com o Shopping Central Pioneer nós temos grupos de WhatsApp onde o pessoal aqui da loja recebe vocês aí que são seguidores do canal pra passar informações sobre os produtos aqui da loja cotação do câmbio do dia disponibilidade de produtos eles estão sempre postando as novidades quando chegam então é bem bacana se você quiser ficar mais próximo aqui do Shopping Central Pioneer clica nesse primeiro link que vai estar abaixo aqui no box de informação desse vídeo pra você ficar por dentro de todas as novidades o Shopping Central Pioneer como vocês podem ver aqui o Shopping Central Pioneer é um shopping amplo aonde você encontra muita variedade e é o que eu sempre falo pra vocês nos vídeos quando tiver fazendo suas compras no Paraguai vá a um local onde você encontra grande variedade de produtos pra você não perder o tempo o seu tempo no momento das compras e pra você vir no lugar certo os lugares que eu indico aqui no canal são lojas que vendem produtos originais com garantia de confiança tá então aproveita as dicas do canal e venha fazer suas compras e a Bianca já trouxe pra mim os valores aqui que eu quero passar pra vocês agora vou passar os valores em dólar e vou passar os valores em reais também lembrando que sempre que eu falo os valores em reais aqui no canal sempre é com a cotação do câmbio do dia que eu estou gravando o vídeo então hoje no dia que eu estou gravando esse vídeo o câmbio aqui da loja tá 5,66 tá por isso eu vou falar o valor em dólar vocês sabem que aqui as lojas vendem os produtos em dólar porém todas as lojas aceitam real então você não precisa fazer o câmbio trocar o seu dinheiro por dólar por quê? porque você acaba até perdendo quando você troca se a loja tiver promoção o dólar um pouco mais baixo compensa você comprar em real ou então se você quiser trocar você deixa pra trocar nas casas de câmbio aqui dentro do Paraguai que compensa bem mais ó vou começar falando aqui o valor da Cui a Cui está custando 30 dólares e no câmbio de hoje ela fica por 169,80 lembrando garantia vitalícia um produto que você vai comprar uma vez só na sua vida ele nunca mais vai estragar nunca vai te dar problema então assim realmente são produtos maravilhosos que vale a pena o investimento e está com preço bacana também né essa aqui ó que vem com a prensa pra fazer café ou pra fazer chá ela está custando 55 dólares no câmbio de hoje ela fica por 311,30 reais essa aqui é com capacidade pra um litro ela está custando 57 dólares que no câmbio de hoje fica por 322,62 reais essa aqui também com capacidade pra um litro ela está custando 53 dólares que no câmbio de hoje ela fica por 299,98 reais e esta aqui que é a hot drink esta aqui ela está custando 37 dólares que no câmbio de hoje fica por 209,47 reais agora 2021 volta às aulas essa aqui é um tamanho bem bacana também pra criança estar levando pra escola ou leite ou chocolate quente ou suco enfim água e manter na mesma temperatura que sai de casa então excelente isso aqui é uma dica bem bacana também pra quem tem crianças aí que está voltando agora pra escola gente olha só essas aqui são com 1 litro e 400 com 1 litro e 400 ela está custando 67 dólares que fica por 379,22 reais eu falei da de 1 litro antes que é essa daqui que é o mesmo modelo dessa mas essa que eu falei agora é com 1 litro e 400 gente é isso então se você gostou desse vídeo deixa o seu joinha deixa aqui os seus comentários você que estava procurando Stanley aqui no Paraguai agora vocês sabem que aqui no Shopping Central Pioneer vocês encontram eu vou finalizar esse vídeo por aqui e vou pedir pra que você continue ligadinho aqui no canal acompanhando os próximos vídeos